Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar zagueiro que está chegando para reforçar o elenco do Goiás Estamos falando de Matheus Salustiano, 28 anos de idade Que disputou o último Paulistão pela Ferroviária E está chegando para incorporar o elenco Esmeraldino na sequência da temporada 2021 No vídeo de hoje vamos trazer os números do jogador na atual temporada Comparar com alguns defensores do elenco do Verdão Trazer o seu histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Goiás Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, o like é muito importante, pessoal Quanto mais like você deixa, mais torcedores do Goiás conhecem o meu trabalho E mais conteúdos eu produzo para a torcida Esmeraldino Beleza? E também, claro, divulgar o nosso conteúdo em grupos de WhatsApp Com torcedores, redes sociais, grupos de Facebook Grupo de Facebook também me ajuda demais Mandar para os portais que vocês conhecem, que reproduzem conteúdos para a torcida Manda para todo mundo porque isso também ajuda o meu trabalho a continuar crescendo Beleza? Último lembrete, pessoal, prometo que é o último Tem link na descrição, tem QR Code passando na tela Para você conhecer os três planos de membros da FBTV Três categorias que dão um monte de vantagens para vocês E também ajudam o Felipe a manter a FBTV no ar cada vez mais independente E cada vez mais falando do futebol brasileiro, além do eixo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal Números do atleta na atual temporada Ano de 2021 Lembrando, mais uma vez Que o jogador tem 28 anos de idade 1 metro E 83 não, um zagueiro tão alto E atuou nessa temporada pela Ferroviária Vamos lá 12 jogos para o Matheus Na temporada 2021 Todos eles como titular Nenhum gol marcado 111 recuperações na poça de bola Uma média razoável De 8,5 A cada 90 minutos Já, já Vamos comparar esse número com outros defensores do elenco Beleza? Ganhou 69% Dos duelos defensivos Bem acima da média, tá bom, pessoal? Foi muito bem Naquelas divididas Contra os atacantes Adversários 67% no rendimento De bolas por cima Disputas Aéreas Um zagueiro de 1 metro E 83 Com uma boa impulsão Foi muito bem Também acima da média Nas disputas aéreas 41 arrebatidos Que nada mais é que aquele chutão Pra frente Pra tirar a bola Do perigo Acertou 87% Dos passes Que tentou Cometeu 12 faltas E não tomou nenhum cartãozinho Isso é importante Nem amarelo Nem vermelho Para o Saluxiano Ao longo do Paulistão 2021 Bem, pessoal Deu pra ver Por esse quadrinho Ficou bem claro Que o Matheus Foi sim Uma peça titular Importante da Ferroviária Teve uma pequena queda de rendimento Na reta final Mas mesmo assim Foi titular Absoluto E colecionou sim Bons números Um bom rendimento Em praticamente Todos os índices Defensivos Foi um cara seguro Teve um bom Paulistão 2021 Beleza? Falei da questão Das recuperações de bola Pra gente não ficar só naquele Ah, Felipe é bom É ruim Tá acima Tá abaixo da média Nada melhor que comparar Com os zagueiros que você Torcedor de Emeraldino Conhece Então, na tela Já passando Pra você ver Comparador estatístico Do nosso canal Pessoal, peguei quatro Defensores Quatro zagueiros Que estão No elenco do Goiás Atuaram Pelo Verdão Em 2021 E comparei o fundamento Das recuperações de bola Com o Matheus Salustiano Beleza? A gente consegue ver Pessoal Que ele fica na frente Do David Duarte No fundamento Das recuperações de bola Praticamente um empate técnico Com o Heron E fica um pouco atrás Tanto do Fábio Sanches Quanto do Iago Medon Isso aqui é preciso Colocar um asterisco Fazer uma observação Esse fundamento é importante Pessoal, com certeza Afinal de contas Engloba roubadas de bola Interceptações Toda a recuperação Na posse de bola Mas não é o único fundamento Que a gente tem que analisar Tanto que, por exemplo O David Duarte Que pra mim é o melhor Desses cinco zagueiros todos Foi o que ficou O pior ranqueado Nesse fundamento E mais uma observação Pessoal Nem todos os jogos do Goiás Nessa temporada Tiveram acompanhamento estatístico Acompanhamento televisivo Completo Então, em relação A média Vocês podem ficar tranquilos Que tá certinho Mas em relação Ao número total Das recuperações de bola Pode ter uma pequena defasagem No número dos defensores do Goiás Beleza? O do Matheus Tá certinho Todos os jogos do Paulistão Foram transmitidos Os do pessoal do Goiás No número total Principalmente Pode ter uma pequena defasagem Mas a média Não vai sofrer Grandes oscilações Porque a maioria dos jogos Foi transmitido sim Beleza, pessoal? Outro fundamento Que é muito importante Pra gente analisar O zagueiro É o embate defensivo Contra atacantes e adversários Quando o atacante Tem a bola dominada E tenta Superá-lo Com uma jogada individual Será que ele é o zagueiro Que tem boa recuperação? É firme? Naquele embate defensivo Quando tá atrás O atacante consegue Se recuperar Pensando nisso Separei também Um compilado Pessoal Com as últimas 15 vezes Que um atacante adversário Dominou a bola E tentou superar o jogador Com um drible Só que esse compilado Em vídeo eu não posso colocar aqui Tem aquela questão chata Dos direitos autorais Vai ser exclusivo Para membros campeões Do nosso canal A nossa terceira categoria De plano de membros Tem um grupo No WhatsApp comigo Por sinal Tem torcedor do Goiás Frequentando já O nosso grupo campeão Vocês Torcedores do Goiás Que estão lá no grupo campeão Ou de outros times também Vão receber Essa análise em vídeo Exclusiva Lá no nosso grupo Beleza, pessoal? Então você que tá vendo aqui Torcedor do Goiás Chega lá daqui a pouquinho Que você vai ver Se não for membro ainda Link na descrição Que é recorde na tela Ok? Retomando A nossa análise agora Para todo mundo Não só para os membros campeões Da FBTV É sempre importante A gente ter um feedback Um pouco maior Sobre o jogador Recorte pequeno Doze partidas Em 2021 Foi bem E na temporada 2020 Pegar o ano completo Do jogador Será que os números Foram parecidos? Para responder também essa Na tela Um pequenino histórico Do jogador Pessoal Temporada 2020 E temporada 2021 Para você poder comparar Mais ou menos A diferença Na sua performance Em 2020 Galera Ele jogou um pouco Pelo São Caetano E um pouco Pela Ferroviária De Araraquara Tá bom? 24 jogos O dobro De 2021 22 Como titular Aqui é importante lembrar Que tanto São Caetano Quanto a Ferroviária Não tem um calendário Tão extenso Quanto as equipes Da primeira e segunda divisão Do futebol Brasileiro Então é natural mesmo Ter um pouco menos De partidas Num calendário completo Dessas equipes Tá bom? Não marcou nenhum gol Nesses 24 jogos Teve uma certa queda Até considerável Nos duelos defensivos 58% Teve uma queda não Ele teve uma ascensão Em 2021 Porque esse 58% Foi antes Mas foi um pouco Abaixo da média Em 2020 Nesse fundamento Em compensação No jogo aéreo Ele foi bem melhor Do que em 2021 76% O 67% De 2021 Já é excelente O 76% Excepcional É um zagueiro Não tão alto Mas mesmo assim Vai bem demais Na bola por cima Nas recuperações De poça de bola Foi melhor também 9,3 A cada 90 minutos Que é também Acima da média E cometeu 36 faltas Até fez bastante falta O jogador um pouco mais De uma por jogo Poderia melhorar um pouquinho Na questão disciplinar Beleza? Mas voltando pra mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação de Matheus Para o Goiás Bem, vimos todas Os quadrinhos Todos os quadrinhos De análise aqui da FPTV Agora fica fácil Pra gente ter sima opinião Eu que vi um pouco mais Do jogador Pessoal Não fiquei somente Com esses números Digo pra vocês Que na minha opinião É um bom reforço Para o Goiás Não sei se é um zagueiro Extra classe Um cara que vai chegar Com certeza Pra ser titular Nesse primeiro momento Do elenco esmeraldino Mas tenho convicção Que é um jogador David ou Davi Duarte Dessa contratação Falei Tem link Na descrição Beleza? Um grande abraço A todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!